Pois é, aquela velha história. A gente fala aqui sobre super maconha, sobre essas coisas mais modernas, mas não é só isso que tá em circulação, não. A polícia conseguiu apreender hoje uma grande quantidade de lança-perfume. Olá, pessoal, é o seguinte. O policial do código passando, olhou um homem em atitude suspeita, abordou esse homem. Ele estava com dois vidros de lança-perfume. Os policiais conversaram, ele disse, não, isso aqui é pro meu uso. Vamos na sua casa, então? Ele disse lá, mas lá tem pro uso dos outros. E daqui a pouquinho a gente traz aqui no Cidade Alerta a quantidade exata que foi apreendida. O pessoal do código já está vindo pra cá e a gente entra ao vivo com ele, Silvia.